Olá, boa tarde. Segunda-feira, 6 de abril de 2020. O Boletim Guará está no ar. Vamos às informações. O final de semana foi de novos aumentos nos casos de coronavírus no Maranhão. Os números deram saltos regulares. Na sexta-feira, quando apresentamos o programa, mostramos que haviam 81 casos. No mesmo dia à noite, a Secretaria de Estado da Saúde revelou sete novos casos, chegando a 88. No sábado, foram mais oito, totalizando 96. No entanto, ontem, os números cresceram bastante. Maranhão registrou mais 37 novos casos. Neste momento, Maranhão está com 133 casos confirmados por laboratório, sendo dois óbitos. Dos 37 novos casos confirmados, 35 foram registrados em São Luís e dois em São José de Ribamar. 23 vítimas são mulheres e 14 homens. Vamos ver os números da doença no Maranhão. Atualmente, existem 1.040 casos suspeitos no Maranhão. 133 foram confirmados. Destes, dois evoluíram para óbito e outras 29 pessoas foram recuperadas. Até o momento, 1.652 casos foram descartados. Quando verificamos pelos municípios onde estão os casos confirmados, São Luís é disparado o que tem a maior quantidade, 121, onde aconteceram os dois óbitos. Os outros casos estão distribuídos da seguinte forma. Dois em Imperatriz, um em Açailândia, duas pessoas. Pácio do Lumiar, cinco em São José de Ribamar, dois em Timor. Quando fazemos a verificação por sexo, 59 homens estão com Covid-19. Já as mulheres, são 74 casos. Percentualmente, isso representa 44% de pessoas do sexo masculino e 56% do feminino. Verificando os casos pela faixa etária, a maioria dos casos está na faixa entre os 30 e 39 anos de idade. São 43 casos no total. Quem está entre os 40 e 49 anos de idade está na segunda faixa com maior número de casos, que acumula 32 pessoas. 19 pessoas entre 50 e 59 anos de idade estão com a Covid-19. Agora, vamos verificar a evolução do coronavírus no estado do Maranhão desde o surgimento do primeiro caso. No dia 20 de março, era uma pessoa infectada. Nos dias 21 e 22, duas pessoas. Nos dias 23, 24 e 25, oito pessoas. No dia 26, dez pessoas. No dia 27, 14 pessoas. No dia 28, 22 pessoas. No dia 29, 23 pessoas. No dia 30, os casos saltam para 31 pessoas. No dia 31 de março, evoluímos para 52 pessoas. O mês de abril começou com 71 pessoas infectadas pelo coronavírus. No dia 2, 81 pessoas. No dia 3 de abril, 88 pessoas. No último sábado, dia 4 de abril, eram 96 pessoas. Neste domingo, após análise laboratorial, 115 casos suspeitos receberam resultado negativo para o Covid-19. Até o momento, 1.781 testes laboratoriais foram realizados. Vamos conferir agora o status de cada paciente. Está justamente aqui na tela desse total que nós vimos agora há pouco de casos confirmados. 45 estão em isolamento domiciliar, 29 recuperados, 17 estão em internação em enfermaria, 40 em UTI e dois casos evoluíram para óbito. Na porcentagem, 22 casos recuperados, 22% dos casos foram recuperados, 34% em isolamento domiciliar, 30% em internação em UTI, 13% em internação em enfermaria, 1% de óbito. Os números ainda são bem positivos, ainda são bem otimistas em relação aqui ao estado do Maranhão, quando a gente percebe essa classificação aqui dada pela Secretaria de Estado da Saúde. E hoje, o Exército Brasileiro e a Vigilância Sanitária Municipal uniram forças e iniciaram o trabalho de limpeza de unidades de saúde de São Luís. As atividades começaram pelo Hospital da Criança, no bairro Alemanha. A repórter Bel Soares acompanhou este início de trabalho. Bel, boa tarde. Qual o efetivo que foi utilizado nesses trabalhos? Olá, João. Bom dia para você. Olha, são 700 homens do Exército que estão trabalhando neste processo de higienização das unidades de saúde. Eles usam equipamentos de proteção individual, como máscaras e roupas especiais e também substâncias como água sanitária neste trabalho de limpeza. O comandante do 24º Batalhão conversou conosco sobre a estação. No sábado, nós realizamos a higienização do Hospital Socorrão 1. Hoje, estamos fazendo aqui, iniciando o dia no Hospital da Criança. Saindo daqui, nós vamos iniciar a higienização ali na área da Vigilância Sanitária e, em seguida, lá no Hospital da Mulher, que é o hospital de referência para o atendimento à questão do coronavírus aqui na cidade. Só lembrando que esta ação do Exército em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal. João. Uma nova fase da campanha de vacinação contra o H1N1, obedecendo a estratégia de imunização por ordem alfabética, para evitar a aglomeração de pessoas e o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Além do público-alvo, crianças de seis meses a menores de seis anos, profissionais de saúde e idosos, cujos nomes comecem pelas letras E, AJ, também serão vacinados caminhoneiros. A vacina para este público acontece amanhã e na quarta-feira, das nove horas da manhã até o meio-dia, em dois postos de combustíveis. Amanhã será no posto Jumbo e na quarta-feira no Magnolia 2000, ambos na BR-135. A vacinação para o público em geral continua ocorrendo somente nas 12 escolas determinadas pela Prefeitura, com o objetivo de garantir a segurança de cada cidadão diante da pandemia da Covid-19. Nas escolas, o público idoso permanece sendo vacinado no período da manhã, das oito horas até o meio-dia, e as crianças no turno da tarde, de uma hora às cinco horas. O drive-thru para a vacinação exclusiva de idosos continua ocorrendo na Avenida do Contorno, no Complexo Castelão, na área de provas do Detran. Por conta do feriado da sexta-feira santa, no dia 10, os postos de vacinação estarão fechados. Agora vamos ver os locais de vacinação que estão disponibilizados. O Colégio Militar Tiradentes, que fica no bairro da Vila Palmeira, na rua Gabriela Mistral. O IEMA, que é o antigo marista no centro de São Luís. O Colégio João Paulo II, no bairro do Turu. Padre Nelton Vieira, que fica no Coatrac I. Rosália Freire, na Avenida dos Portugueses, no bairro Anjo da Guarda. A bairro Vila Nova. A unidade de escola básica Laura Rosa, no conjunto Nício Lobão, na Cidade Operária. O centro de ensino Júlio de Mesquita Filho, no Coab Anil 1. O José Nascimento de Moraes, no Vinhais. A unidade de escola básica Ana Lúcia Chaves Fecuri, no bairro do São Bernardo. E a unidade de escola básica Mariana Pavão, no Rio Anil. E aqui está o cronograma de vacinação. No dia 6, idosos e crianças, cujo nome começa aí pelas letras E e F. No dia 7, idosos e crianças com as iniciais E e F, ainda. No dia 8, crianças e idosos com as iniciais G, H e I. E no dia 9, idosos e crianças que comecem pela letra J. Nós vamos agora ao intervalo comercial e voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens. Assim como no nosso site, www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do Mundo, você confere no portalguará.com. E hoje pela manhã, o governo do Estado fez a abertura oficial de novos leitos para pacientes classificados como casos graves da Covid-19. Os leitos ficam no Hospital Genésio Rego, na Vila Palmeira e estão na retaguarda das unidades de referência do Estado. A repórter Bel Soares acompanhou a solenidade de entrega que teve a coletiva com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Lá, ele deu a notícia de que mais uma pessoa faleceu em decorrência do Covid. Dessa forma, aumentam para três os casos de morte pela doença. Bel, fala primeiro sobre os leitos. Quantos estão reservados para casos do coronavírus? João, o Genésio Rego foi entregue, foi inaugurado no início da manhã de hoje com 52 leitos, 39 de enfermaria e 13 de UTI. Todos equipados com respiradores, que são esses equipamentos necessários para os casos mais graves da doença. Durante a inauguração, o secretário comentou que dentro de sete dias o Estado registrou 102 casos da Covid-19 e hoje foi confirmado a terceira morte pela doença a um homem de 70 anos com doenças pré-existentes e que estava hospitalizado na rede pública de saúde. De acordo com o secretário, também estão sendo inauguradas ou serão inauguradas outras UTIs nas cidades de Timon, Imperatriz, Presidente Dutra e Coroatá. Eu conversei com o secretário sobre essa questão dos kits, dos testes rápidos, os kits de teste rápidos, quem pode usar e como pode ser feito, vamos ouvir. Esses testes servem como triagem, ele não serve como diagnóstico. Como de cada quatro, eu posso ter três erros nos casos negativos, eu não posso testar a população, sair negativo e ele sair por aí achando que está tudo bem, que ele não tem a doença e na verdade ele pode ter a doença. Então nesse caso, a gente só vai usar os testes rápidos em profissionais da segurança e da saúde, que são profissionais que estão na ponta, estão na rua, que precisam ser testados sempre e nos casos de pacientes graves em leitos de UTI. Um paciente grave que está hospitalizado, como a carga viral dele é muito alta, então é provável que o teste dê positivo. Então a gente precisa ter uma resposta pronta. Só nesses casos, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, é que a gente vai utilizar o teste de rato. O epicentro da doença aqui no estado é a capital, São Luís, mas de acordo com o governo, há casos registrados, confirmados nas cidades de Timon, Assailândia, Ribamar e também Imperatriz. João Carvalho. Obrigado, Bel. E pela primeira vez na história, a Universidade Federal do Maranhão realizou colação de grau por meio de videoconferência. A solenidade virtual reuniu 65 estudantes de Medicina dos Campos de Imperatriz, Pinheiro e São Luís, que receberam o grau referente ao primeiro semestre de 2020. A cerimônia atende ao que determina a medida provisória 934, de 1º de abril deste ano, publicada no Diário Oficial da União, que estabelece normas excepcionais sobre o ano eleitivo da educação básica e do ensino superior decorrente das medidas para enfrentamento da situação de emergência e de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Com base na MP, a Universidade Federal do Maranhão publicou resolução que autoriza, excepcionalmente, a antecipação da colação de grau de alunos que estejam no último período dos cursos de Medicina, Farmácia e Enfermagem, no âmbito da Universidade Federal do Maranhão, em virtude da situação decorrente do coronavírus. Cabe a cada coordenação de curso providenciar e encaminhar ao gabinete da reitoria a lista de estudantes aptos para antecipação da colação com a respectiva documentação comprobatória da situação acadêmica. O reitor Natalino Salgado conduziu a solenidade do último final de semana por meio de videoconferência e agradeceu a presença dos estudantes. Vamos acompanhar um pouquinho como foi essa solenidade. O que eu desejo para vocês é um futuro brilhante, um exercício profissional lindo, que vocês abrace a carreira, aquela especialidade que lhe convê a cada um. Mas dizer para vocês o seguinte, vocês não vão ver tocar nenhum hino, nem tampouco o hino nacional, nem o hino da universidade, nem tampouco a canção de despedida, que eu inseri alguns anos atrás, que é uma canção de despedida, que promove muita emoção, porque a colação de grau se dá com os familiares. E vocês, a maioria, não estão com seus familiares e amigos. Boa sorte a todos, que juntos, dê o melhor de si para a formação de vocês. E principalmente seus amigos, familiares, seus pais, que estão muito orgulhosos desse momento. Que o reitor deseja que a universidade e nós, a comunidade universitária, deseja a todos os formandos. Muito obrigado. Essa colação de grau foi exclusiva para os alunos do curso de medicina. Estudantes de farmácia e enfermagem que são incluídos na MP, já haviam colado o grau anteriormente de forma normal. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com mais Boletim Guará. Legenda Adriana Zanotto De volta ao Boletim Guará e a hora do Esporte Lá, esse junho chega um pouco mais. Bem, craqueiro no Carvalho. Beleza. Vamos diretamente, que o tempo está corrido aqui, novidades no Sampaio Corrêa. Vamos direto, saber do Andrei. O próprio Andrei ontem foi às redes sociais e confirmou que acabou o ciclo de três anos na Bolívia Querida. Está saindo. E vou falar aqui para vocês que hoje se encerra um ciclo muito vitorioso na história do clube do Sampaio Corrêa. Por conta do meu contrato se encerrar agora em maio e essa pandemia onde paralisou tudo. Fica melhor para mim e para o clube não estender esse vínculo por conta da incerteza de quando vai voltar tudo ao normal. Então é melhor, assim, para algumas partes a gente encerrar aqui, mas foi tudo de uma forma tranquila. Foi muito bacana, acertamos, conversamos, acertamos tudo, entramos num denominador comum e graças a Deus todos saíram satisfeitos. Então eu quero agradecer aqui vocês por tudo, por todo o apoio, por todo o carinho. Mais um atleta que se despede do Sampaio, mais um que deixa o clube. O que acaba representando essa saída do Andrei nesse momento, Leandro? A saída do Andrei é ali um meio termo. Parte da torcida já queria que o ciclo acabasse. O Andrei, muita gente acredita e considera que é um jogador que não tem um bom comportamento extracampo, jogador que gosta da noite, enfim, gosta de se divertir. O Andrei tem bons resultados, viveu altos e baixos, o normal de um jogador que passa três anos no clube e é o goleiro do maior título da história do Sampaio Correio, que foi o da Copa do Nordeste lá em 2018, fazendo uma defesa milagrosa no final. Tem história no clube, mas acredito que chegou um bom momento, né? De ele procurar o caminho dele, o Sampaio seguir. O Sampaio tem o João Gabriel, tem o goleiro Moisés, o Lupe, que era goleiro reserva terceiro, também se desligou. Ao todo o hoje, o Sampaio tem 16 jogadores no elenco e vamos aguardar para ver o que pode acontecer e quais serão os anúncios que serão feitos pela diretoria da equipe do Sampaio Correio. Vamos agora dar um recado ao Tarrafas Mercadinho? Vamos dar um recado. Porque o Tarrafas Mercadinho está aguardando por você e esperando a volta da temporada do futebol. O Tarrafas Mercadinho fica no bairro da Liberdade, bem perto da feira, bem no coração da grande Ilha do Amor. E nesse momento de grande dificuldade que a população do estado do Maranhão está passando, estamos aqui de portas abertas esperando por você. com aquele atendimento que você já conhece, com aquela humildade e tendo o produto que cabe na sua necessidade. Tarrafas Mercadinho é perto da feira da Liberdade, é tradição, é preço baixo, é uma grande opção em economia, é uma grande opção para ser seu parceiro nesse momento tão complicado, nesse momento tão importante para a família brasileira, para a família de São Luís, para a família do Maranhão. O Tarrafas Mercadinho está com a equipe esportiva da TV Guará e está com toda a população de São Luís. Tarrafas Mercadinho, o menor preço, a maior qualidade, é no coração de São Luís, é próximo da Feira da Liberdade. Pois é, olhei bem ali uns potes de margarina, mas eles também tem manteiga, não é só margarina não. Tem tudo, tem margarina, tem manteiga, tudo que você precisa você vai encontrar lá no Tarrafas Mercadinho. E amanhã nós vamos mostrar a solidariedade, não é? Certo. O amigo Luiz Guterres e o projeto CMA para Transformar fez a entrega de cestas básicas, vamos mostrar no programa de amanhã, eles que são ligados ao esporte também. Tá certo, o Boletim Guará desta segunda-feira vai ficando por aqui. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação e também no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí Danilo, que chave o Fazemos Qualquer Negócio. Uma boa tarde a todos, ótima semana, paz e bem. Boa tarde, o velhinho previu que o Muri ia cair. Veja depois. Tchau, tchau, tchau.